O Corpo de Bombeiros Militar de Açul foi acionado na manhã desta terça-feira, 23 de julho, para combater um incêndio que começou por volta das 9 horas da manhã, na divisa dos bairros Dom Eliseu e Frutilândia. A queimada se deu em um terreno baldio. A gente foi informado desse fogo em terreno baldio, próximo de residências e de tipo a sucata, tipo uma oficina com carro no paito, e que o fogo já estava se aproximando. A gente de imediato se dirigiu até o local, e no momento a gente está fazendo aqui um resfriamento de uma carroceria, que já estava incendiando, e de uns carros velhos. E o momento agora é só isso mesmo, resfriamento do local para que o fogo não retorne. Um carro que estava no local, além da carroceria de um caminhão, ficaram destruídos. Segundo os vizinhos, o carro era produto de sucata. O proprietário do carro e da carroceria tentou apagar o fogo, utilizando uma mangueira, enquanto os bombeiros não chegavam. O menino ligou para mim dizendo que estava queimando aqui. Aí estava queimando, eu corri para casa, cheguei e estava com fogaréu aí, eu fui ajudar a apagar e não consegui. Aí ele mandou ligar para o bombeiro, ele ligou. Aí aconteceu aí, não sei o que arrumação foi essa, e botaram fogo aí. Duas vezes acontece isso aqui, botam um donato, uma casca de pau aí para queimar, aí quando é feio, solta aí, tem madeira no meio do mundo aí, prejuízo maior do mundo aí, dos carroceria que eu perdi. Aí, fora as outras coisas que, até a saúde eu botei em risco, porque entrei dentro da fumaça para tentar apagar ali para não chegar na casa. Um país desse tamanho, cheio de lixo, toda a poiqueira que tem aqui, aí larga fogo, aí pronto, a canaia é tudo. Aí o carro vai reclamar, cadê quem vai pagar isso? Quem vai caracar com isso, certo? Que está no meio da rua ali. Mas aí não tinha ninguém botar esse fogo, não ia pegar fogo. Se for criminoso, é caso de denúncia, porque em terreno baldio não se pode atear fogo, por questão da fumaça, né, para pessoas doentes, né, e com alguma deficiência. E é perigoso para incendiar bens também, como é o que está acontecendo agora, né, que o cara acabou de informar que teve esse prejuízo dessa carroceria, né. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, só nos primeiros seis meses de 2024 em Açui, região, 336 ocorrências foram atendidas. Desse universo, 36 foram de combate a incêndios. O que aconteceu nesse dia aumenta essa estatística. No primeiro semestre de 2024, o Corpo de Bombeiros registrou 336 ocorrências, sendo 36 de combate a incêndio. Em sua maioria, incêndios em edificações, normalmente provocados por curto circuito, seguido por ocorrências de combate a incêndio em vegetações, provocados geralmente pela ação do homem, que ainda insistem em limpar o seu terreno pela ação do fogo. Lembrando que essa prática é um crime ambiental. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia.